Opa! Tudo bem, gente? Prazer imenso participar desse evento, principalmente ao lado de figuras como o Guilherme e o Justin, e falando para pessoas que eu admiro bastante da cena jornalística e vários outros. Bom, em meio a essas duas apresentações, o que eu vim falar é sobre TechPix. Basicamente, o que eu vim falar é sobre um projeto, um desafio do Livre, que a gente está trabalhando em cima dele já há algum tempo, e a gente espera que ele avance bem mais, que é o Observatório de Gastos da Cota Parlamentar, da Verba de Ressarcimento. Então, o nome bacana que a gente deu foi Na Conta do Deputado, que é justamente com relação ao gasto da conta do deputado, cada um dos 54 parlamentares da Assembleia Legislativa Paranaense. Bom, antes de mais nada, o Livre Jor. Esse projeto que já está, quer dizer, já não é mais nenhum projeto, já está consolidado de alguma forma, com o CNPJ e tudo mais, podem depositar na conta. E estamos no ano 4, né? E ele é composto justamente por essas figuraças, né? João Guilherme Frey, esse cara cabeludo, que não é aquele ali, né? Que está licenciado hoje com um exclusivo para a Gazeta, na produção jornalística, mas que é o nosso palestrante, é o cara que representa o Livre Jor mundo afora. José Lázaro, que é um fundador dessa ideia, o idealizador do Livre Jor. É o Rafael Moro Martins, né? Que emprestou o sobrenome para o Moro e tudo mais, é tão conhecidíssimo que ele é, né? Conhecido que ele é, aliás. E esse sou eu aqui, né? Você está aqui? Né? Bom, então olha só. Já estou com o dado meio furado ali, que o Regi já me adiantou. A minha cota de gabinete já está abaixo do que deveria ser, né? 78 mil, na verdade, já chega quase aos 100 mil. Mas o custo, mais ou menos, de um parlamentar, né? Grosso modo, seria de 25 mil do seu salário, né? 78 mil eu coloquei, mas já passou disso, já está nos noventa e tantos mil para ele contratar os funcionários, comissionados, pessoas para o seu gabinete. E a verba de ressarcimento? 31 mil, 470 reais. É isso que cada parlamentar tem, né? Tem direito, né? De acordo com o regimento da casa, a receber de gastos decorrentes da sua atividade parlamentar. Bom, 31 mil, mas 31 mil o quê? Olha, 31 mil cada um, 377, né? Seria ao ano, por um, e um milhão e meio no final da legislatura. É o tanto que ele poderia receber de restituição de gastos. Ao todo, dos 54, isso nada mais, nada menos do que 81 milhões. É uma boa grana. E como é que a gente controla isso? Como é que a gente fiscaliza isso? Como é que a gente consegue ver isso? É uma forma bem complicada dentro da transparência, talvez não tão transparente, né? Desses gastos específicos dentro do portal de transparência da Assembleia Legislativa. Então, esse é o portal, essa é a base... Diga... Ah... Perdão, perdão. Tem... Até onde eu vou aqui, né? Fazemos por aqui, né? Eu tô pensando no micareto aqui, né? Beleza. Então, olha só. Essa é a página onde a gente consegue, de alguma forma, acompanhar esses gastos, né? E como que funciona? Ele é dividido por mês, ele é dividido por parlamentar, e cada parlamentar tem dois PDFs ou duas páginas que dá dados sobre o que ele recebeu de ressarcimento ou qual foi o direito que ele teve, né? O direito que ele teve de ter esse ressarcimento. Então, você define qual que é o mês, o ano, você clica no nome do deputado e daí tem ressarcimento e fornecedor e a primeira tabela, que é a tabela que a gente tem usado para alimentar a base de dados desse projeto. Essa tabela, ela é o espelho de gastos. Então, ela é a somatória de valores de rubrica. A gente já chega nisso, mas cada deputado tem... Os gastos são 28, se não me engano, rubricas, que comportam os tipos de gastos dos parlamentares. Então, gastos com alimentação, gastos com transporte, com combustível, gastos com viagem, gastos com isso. Cada isso é uma rubrica. E isso, a gente tem uma somatória dentro desse primeiro PDF, que é o espelho, que é aquilo que está lá, né? Então, por exemplo, o Adelino, em março de 2018, em passagens, ele gastou 2 mil ou 3 mil e alguma coisa. Se eu abro aquilo, eu tenho várias notas de passagens e essas notas de passagem estão num outro PDF. Basicamente, é isso. Eu tenho que baixar um PDF por mês para saber o gasto daquele mês. Se eu quero saber do anterior, eu baixo do anterior. Se eu quero saber do ano, eu tenho que baixar todos eles e fazer a somatória. Se eu quero saber desde o começo da legislatura, eu tenho que baixar um a um e cruzar. Ou seja, eu não consigo, ao clicar de um botão, saber o quanto a casa, o quanto os 54 deputados ou o quanto um só gastou de combustível. O quanto um gastou disso, daquilo. Eu simplesmente tenho que abrir os dados. E é essa ideia... Daí, mais ou menos, que surge essa ideia do observatório, que é uma forma da gente tentar fazer um cruzamento entre esses micro bancos de dados que ficam, justamente, separados em cada PDF. Tentar conectar esses elementos. Essas são as rubricas e aí a gente começa um processo que é um processo mais um drama, né? Mostrar qual que é a nossa dificuldade em tentar trabalhar ou tentar juntar e compilar esses dados para formatar ele numa visualização. O resultado é o quê? Nada mais é do que um dashboard. É justamente uma área com alguns itens, alguns indicadores em que você vai definir alguns parâmetros e ele vai te dar visualizações. Não tão bonitas quanto do Guilherme, mas talvez me traga algumas informações que a gente possa, justamente, né? Obter algumas informações ali. Bom, 54 parlamentares. Dois arquivos por mês, por deputado. Por mês? Eu tenho 108 arquivos para poder raspar, obter as informações. Isso, a gente tem sofrido um pouco que a gente tem feito isso de uma forma meio manual, né? Então, depois que eu vejo o projeto do Justin, eu fico pensando mais ou menos, né? Me olhando como se eu fosse um ogro tentando tocar um xilofone de cristal com um tacap, né? Mas é mais ou menos isso. Então, são 108 arquivos. 1.296 ao ano, 5.118 ao final da legislatura. E são 28 rubricas. Então, cada parlamentar tem o potencial de ter gasto em 28 rubricas. Esse é um outro problema. Justamente como eu faço para poder raspar esses dados, sendo que, por exemplo, se eu tivesse uma tabela e nessa tabela eu tivesse 10 rubricas e nessas rubricas eu tivesse zero de gasto ou um gasto, de alguma forma eu consigo criar uma certa correlação porque eu tenho, nem que seja zerado, uma informação para aquela coluna. Ponto. O problema é que os arquivos às vezes vêm sem uma rubrica ou com outra rubrica. Então, para mim, há uma dificuldade justamente em raspar isso e transpor isso para uma outra tabela. Bom, o que é essa tabela? Ou essa é a cara que ela vai ficando, né? Então, esses buracos é que não teve gasto desse parlamentar nessa rubrica nesse mês. Então, aqueles PDFs, eles geram justamente informações que depois a gente organiza elas, essas informações, numa grande tabela e desde 2015 a gente tem reunido justamente todos os dados na mesma tabela em que nós temos uma linha e essa linha é por mês. Então, é o mês, o nome do fulano, o mês, aliás, o nome do fulano, o mês, o ano e daí as informações relacionadas às rubricas e ao final dessa coluna, e aí eu tenho um outro grande problema, ao final dessa coluna eu tenho o potencial de gasto dele e o gasto dele, que é justamente para eu fazer um comparativo do quanto ele poderia e o quanto ele gastou. A dificuldade está justamente em atualizar essas informações também. ou seja, não é só trazer elas para cá. Por quê? Porque, vamos supor o seguinte, a gente tem comissões e uma das comissões lá dentro da Assembleia ela analisa os gastos, os gastos da cota. Então, o deputado, ele é uma verba de ressarcimento, então ele não pinda esse valor mês a mês já garantido na sua conta. Ele precisa gastar dentro das rubricas, dentro de uma certa regra que tem dentro da casa, ele precisa gastar e daí ele pega a sua nota e ele apresenta a nota. E essa nota depois é avaliada pela comissão, e eu posso ser confrontado a qualquer minuto por alguém nessa... Mas ele apresenta isso justamente nessa comissão e se aprovado, ou seja, se essa nota está dentro do gasto da rubrica, e aí não é avaliado nenhuma forma do tipo esse gasto é imoral ou não, mas esse gasto é legal. Então, se é legal, ponto. Fechou. Então, daí sim, ele recebe esse valor. Só que é o seguinte, eu posso apresentar essa nota depois. Então, significa que o PDF que eu tinha lá em fevereiro, que eu já raspei, tinha uma informação. Em março, eles vão lá e atualizam o mesmo PDF anterior. E eles não indicam qual que é o PDF que está. Simplesmente, a gente tem uma informação lá em cima, mais ou menos aqui, atualizado em 25 de maio. O que é atualizado em 25 de maio? Qualquer um dos 108 arquivos que estão ali. Então, eu tenho que justamente, e por isso que é fundamental eu ter essa outra informação aqui, ali, que é o saldo. O saldo é o que eu utilizo como uma ponta para eu poder fazer a comparação. Portanto, todo mês em que eu faço raspagem das informações, eu vejo o saldo, a somatória, e eu comparo. Se tiver algum problema, eu tenho que retomar arquivos anteriores dentro da linha para fazer a releitura. Enfim, atualizar os dados para que não dê problemas nas leituras. Bom, então, isso aqui, eu simplesmente pego essas informações e eu sincronizo elas. Comecei usando o Tablô, mas tive um pouco de dificuldade para fazer algumas visualizações, e daí eu migrei justamente ele para o Microsoft Power BI, que foi um pouco mais intuitivo à época, para cruzar esses dados. E daí, produzi esse dashboard em que eu consigo fazer o cruzamento dos dados dentro de uma mesma base de dados, cruzamento de visualizações dessas informações. Então, essa é a cara do site que comporta essa visualização. Então, o site, na verdade, é uma âncora para eu poder colocar a visualização ou embedar essa visualização, esse dashboard. E a partir dali, você consegue navegar e fazer o cruzamento dos gastos. A ideia é que a gente consiga, ao longo do tempo, conforme a gente vai estruturando melhor esse projeto, chegar nos gastos, por exemplo, naquele do espelho, dos fornecedores, que é o CNPJ. Eu saber, de fato, aonde o deputado gastou, em qual lugar ele gastou. E daí, depois, aproveitar esse sistema do Justin e pegar esse mesmo CNPJ e eu identificar quais são os sócios, que daí não está nessa tabela, que eu tenho que cruzar com outra base de dados. E daí, criar justamente uma complexidade, complexificar um pouco mais esses cruzamentos para ter um mapeamento um pouco melhor, das formas de gasto. Bom, e aqui é como a gente pode acompanhar nesse dashboard. Então, você faz uma seleção e assim, não ter seleção já é uma seleção que é a seleção do todo. Então, você não clicar em nada vai me dar os dados macro. Se você entrar lá agora, você vai ver que teve 60 milhões, esse é o total usado desde o início da legislatura correspondente à verba de ressarcimento. um valor total sem identificar mês, sem identificar ano, sem identificar parlamentar. Agora, se eu quero saber quanto que o Adelino gastou, o primeiro que aparece na lista, eu clico no Adelino. Então, eu vou ter todo aquele dashboard, todo esse dashboard vai ser atualizado especificamente para o Adelino. Se eu clico mês, aí ele vai recortar o mês para o Adelino. Se eu clico ano, é o mês daquele ano para o Adelino. Se eu quiser pegar mais de um mês, eu simplesmente vou pressionar o Ctrl e vou clicando nos outros itens, fazendo a seleção. E aqui embaixo, eu tenho abas, ou seja, como são 28, 28 rubricas, é muita coisa para a gente criar uma página só com essas visualizações. Então, a ideia foi agrupar algumas informações, como por exemplo, aluguel de carro, gastos com combustível e criar um tópico chamado transporte. Então, quando você clica transporte, ele vai aparecer uma outra página com os mesmos filtros em que você consegue criar ou visualizar outros gráficos que te deem uma visão um pouco mais minuciosa dos gastos específicos daquela rubrica. E aí os desafios, ou seja, concentrei bastante aqui a apresentação, né? Os desafios, é automatizar essas raspagens, cara. Dá trabalho, bicho, dá trabalho. Dá trabalho primeiro ficar esperando com que eles atualizem. Às vezes é dia 15, às vezes é dia 16, às vezes é dia 20, do outro mês, às vezes não é. É justamente evitar esses problemas, esses problemas decorrentes do processo burocrático da própria Assembleia. Que é o quê? A nota foi aprovada depois que foi publicado. Então, no outro mês, vai ser atualizado aquele PDF anterior. Automatizando, tecnicamente, você consegue eliminar esse erro. Porque um robô, ou um sistema, vai fazer esse mapeamento e substituir os dados. O que mais? Ampliar a alimentação dos dados na base para que a gente consiga justamente trazer mais informações e ter uma qualificação desses dados que a gente tem hoje na base para conseguir identificar não apenas o quanto o deputado gastou com relação àquela verba. Mas aonde ele gastou? Aonde ele abasteceu? Aonde ele comeu? Aonde ele... Enfim. E aí, a gente pode identificar padrões de consumo, de fato, ou padrões de uso para daí, a partir daí, gerar pautas um pouco mais... mais amplas, né? Talvez. isso. E daí, quem sabe, depois de tudo isso automatizado, né? A gente consiga até pressionar a casa para ela escanear essas notas, né? Ou, quem sabe, até a gente ter um apoio e criar um departamento dentro do LivreJor, né? Livre.scan, para a gente escanear esses... essas zilhões, né? de notas que tem lá, mensais, né? E daí, sim, promover, de fato, um pouco essa cultura da transparência. Diga. Então, essa publicação tardia é permitida? É legal isso? Fazer isso? Bom, beleza. Vamos saber do que é isso. Se a gente pegasse para ele usasse a nota Paraná, por exemplo, os caras são obrigados a lançar lá e pronto. Cruzar... A gente não precisa escanear, a gente pega o dado aberto. Sim, mas é... Pois é, mas tem coisas, tem serviços ali, por exemplo. Você tem gastos e serviços técnicos ali, né? E tem outras informações do tipo, ah, qual que é o espelho do gasto com pesquisa? Não, beleza, mas assim... Assim, eu sei aonde ele gastou, mas isso o CNPJ já me permite saber aonde ele gastou, né? Você não precisa escanear. Não, a ideia é escanear para a gente ter isso visual, né? E dar para todo mundo aquilo que hoje a Câmara dos Deputados consegue fazer, né? Você clica e você consegue justamente ter... A ideia é essa, a gente abrir os dados a ponto de todo mundo conseguir chegar àquela informação, né? Mas a imagem, ela não tem dados. É. A imagem é ruim de se tratar. Sim. Então, o Noto Paraná é mais fácil de tratar a área pronto e caminho. Sim. ou se a S&B aparecer os dados abertos aqui. Aham. A imagem é ruim de se tratar. Sim. Sim. E trabalhar o OCR não tem problema. Eu não sei se o Noto Paraná abre assim, né? Já teve alguma tentativa de abordagem para essas pessoas mesmo? As pessoas quais? Que alimenta o site, que alimenta o Noto Paraná, que alimenta... Não, alimenta o site aqui eu já. Já tive. Tem alguma justificativa? Já pedi, por exemplo, a base... Eu já pedi os scans das notas, mas é um volume grande e que barra, por exemplo, faço pedido pela Lei de Acesso à Informação. Barra porque eu não posso onerar, não posso criar esse serviço adicional. Então, é... Bato justamente nesses problemas, né? A Noto Paraná já existe. Aham. Só o deputado se obrigado a fornecer o CPF. É. Esse que é o problema. Ele precisa fornecer esse CPF no gasto. Para poder recuperar o dinheiro. Sei. Ou seja, ele precisava criar uma regra na Assembleia. Há de se ver. Há de se ver. Mas para criar uma regra é a mesma coisa também pedir para criar uma regra para ele escanear isso e já me dar essas informações. ou qualificar... Ou não apenas, eu sei. Por conta da imagem. Mas também, enfim, trabalhar melhor essas informações. Também tem. Também tem. É. Provavelmente. 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 Isso provavelmente não é automatizado lá. É. Certamente não. Até porque ele tem que ser verificado nota a nota, né? Né? Mas viu? Uma boa. Uma boa. A ideia é justamente a gente começar a criar soluções aqui para isso. Esse projeto, eu falei que era do livre, mas na verdade a gente espera que seja de todo mundo, né? Ele é livre. Na verdade, a gente tem um monte de iniciativas parecidas. As pessoas estão trabalhando isolados. Sim. Ou em grupos isolados. Aham. Que deveriam ser jogados. O Livre de Jornal está aberto. O Livre de Jornal está aberto. Quem puder... O Livre de Jornal está aberto. O Livre de Jornal está aberto. Show. Foi para o Brasil. Tem um monte de galera fazendo um monte de trabalho separado. E se juntasse... Claro. A gente pode reduzir, sim. Né? Reduzir. É. Desculpa. Estamos aí. Estamos aí. Estamos aí. É o que eu falei. O projeto apresentei como do Livre, mas é nosso. Quem puder... Quem puder e quiser assumir essa lida com a gente, né? Será... Será um prazer ter... Aumentar essa equipe que está lidando com o observatório, né? As pessoas já estão nessa lida, sim. Tem várias pessoas nessa lida. Sim. Só que estão em grupos separados. Sim. E aí, se juntar os esforços, pode dividir o peso a cada. Claro. Claro. Beleza, gente? Alguma dúvida, não? Tá bom. Tá bom. Ainda tem mais dez minutos? Então... Tinha o português... Não, brincadeira. Tá ótimo. Não só muito... Não, não, não. Pois é. Não, tá ótimo. Tô tranquilo. Alguma dúvida, pessoal. É português? Ah, eu queria perguntar alguma coisa. É interessante. Vai ter. Vai ter. Vai ter. Vai ter. Vai ter. A lei de acesso à informação não define, assim, de forma clara os formatos abertos? Não tem como exigir isso? Uma padronização... Então, você pode pedir, mas nesse caso aqui ela é por dados abertos. Ela não é... É pelo portal da transparência. Eu não solicito essas informações, né? Até porque aí eu levo muito mais tempo pra conseguir isso por ali, né? Como eles já têm isso... Aliás, eles até podem, inclusive, se valer de uma parte da lei de acesso à informação que diz que essas informações já estão públicas, né? Então, eu solicito isso e eles vão falar, não, mas isso já tá lá. É, é. É, é. A lei padroniza um pouco mais ou menos duas coisas. É. Então, uma coisa é... E outra coisa é a lei de acesso à informação. Mas uma coisa... Desculpa. A lei de acesso à informação tem que dizer, eu quero esse lado, essa informação... É. Você não pode pedir assim. Eu quero todos os documentos que você tem aí na sua mão, beleza? Não pode pedir tudo. Você quer dizer, eu quero... Ó, eu quero isso, isso e isso. É. Mas a lei da transparência diz lá que você tem que ter formatos e não ver formatos. Isso. A LL deles que é travado com senha... É, então... É, é. Ah, sabe o quê? Assim, eles pararam. Eles pararam de bloquear. Isso era um problema que tinha antes, que eles bloqueavam... Isso aí? Então, assim, tinha que usar... Eu usava vários outros aplicativos pra tentar desbloquear. Wondershare, Tabool e Escambau. Pra daí conseguir tirar as informações dali. É. Agora eles pararam de bloquear. Pelo menos... Pelo menos isso. É. É, não. É. Mas, assim, uma coisa assim que também não chegamos a fazer é... A gente já entrou em contato, né? Pra saber como é que era, de alguma forma, a atualização ou preenchimento das tabelas com relação às notas, né? Mas nunca fomos ver, de fato, como é que funciona o sistema de preenchimento. Talvez seja uma boa, pra gente ver que, às vezes, não é a mal vontade de quem preenche. Mas, às vezes, é o sistema... É. É. Mas daí eu tô pressupondo também, né? Mas algo que seria legal ir lá pra ver, né? Isso. É... Eu costumo dizer que a LAI é necessária. Inclusive, o Brasil tá muito à frente de um monte de países com relação a dados abertos. Mas ela não é suficiente e é por isso que o Brasil maior existe. E, do que eu conheço, a maior parte não é tipo... Ah, vou fazer assim porque, sei lá, não quero que a galera acesse os dados. Muitas vezes é incompetência, falta de gente ou falta de conhecimento mesmo, certo? Então, falta de conhecimento no usuário daquele dado, certo? É... É... E aí, eu acho que não dá pra gente esperar que a galera esconde os dados no formato ideal. Não se eu criei um problema. Não atribua a matéria que ele possa ser justificado por uma ignorância, né? Exatamente. É isso. E o meu questionamento é mais no sentido de, assim... Será que não dá pra pressionar que o Estado fornece um formato... É... É... Mas, assim... Pode demorar, pode ser negado... Um exemplo bem claro... É o... Só terminando aqui a... É... 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 Um exemplo bem claro são os dados lá dos softwares das empresas brasileiras que eu peguei na Receita Federal. Os dados estão errados. Eles têm... Nome... Razão Social de empresas que estão erradas. E o problema que eu fiz corrige isso. Porque eu consegui acessar a base de outra forma e não se corrigir. Eles não têm, por exemplo, identificador único para a pessoa física. Então, você tem que... Tipo, o João da Silva tem 2.500 empresas. Não é o mesmo João da Silva. O José da Silva, sei lá. É... É... Dá pra gente pedir... Enfim, mas tem 30 pedidos que foram negados porque eles não têm gente pra isso. A gente tem que continuar tentando, mas... Tem... Existem mecanismos legais pra isso. É... Mas nem sempre a gente pode esperar que... Que vai chegar no vídeo. É, mas de alguma forma tem que fazer os pedidos mesmo. Você tem que pedir... É porque você ajuda a estruturar melhor... De alguma forma. Ou deveria ajudar melhor a estruturar o poder público pra que ele possa responder. E pra que ele também migre, né? Aquela informação da transparência passiva pra ativa, né? Né? Pra que ele justamente comece a dar essa informação. É... Pra que você não fique esperando, né? Desculpa. Não. É só pra dizer que no estado do Paraná são 96 setores que ganham adicional no salário Pra que eles se preparem pra divulgar informação pra lei de acesso. Uhum. Então, assim... Pedir e exigir qualidade disso... Não é... A gente tem que ficar melindrada, né? Não é nenhum favor. Tem 96 pessoas ganhando adicional no salário pra disponibilizar informação de qualidade. Então, essa obrigação, assim... É dele. Não dá pra gente também ficar... Ah, pode ser que ele não entenda. Não, estamos ganhando pra entender. Vamos provocar pra ele. Tá certo. Tá certo. Tem um foro de acesso ao... Tem. Tem. Um manual, alguns vídeos... Ou o Alec tem mais um vídeo... Não, mas era tipo um aluno da vida... Não, tem 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 um aluno da vida... É, fala um dois... É, é, o João... É, tem um projeto que está continuando todos os... Que é o foro de acesso, né? Já tem uma base, né? Desde 2015, né? Acho que 2015, 2016... 2015... Não, lá é só o que foi... É, só o que você pediu lá, você consegue baixar todos os pedidos. Isso. O que é o para-se? A gente monto todas as nossas bases. Proventos�� feitoes lá, então assistiram... E é isso... Eles juntaram tudo, e aí eles dão uma ideia... A vantagem de lá é que eles estão doar. E se conseguem entrar para o poder. Lão, eu quero ver esse... O que foi o Poder Judiciário do Paraná já respondeu. P modeiô, respondeu pelos parceiros. Então, vem Fifth favour... É. É... Transparência Brasil, financiada pela fundação pobre. Com vários parceiros do Brasil tudo. Mas a base da CGU é bem boa, porque você consegue acessar os anexos, a não ser que a pessoa tenha recebido no e-mail, que às vezes acontece, mas aquilo que foi o trâmite e os recursos você consegue acessar pela base da CGU. Você entra lá, faz uma pesquisa, você tem um sistema para você poder determinar o tempo de resposta, ou seja, aquilo que foi respondido entre janeiro, de fevereiro para cá, por exemplo. Daí você vai e acessa tanto o pedido quanto as respostas e os anexos. Então, base de dados, planilhas, tudo isso lá. O que o CGU fez com a Prefeitura, a Câmara, todos os órgãos do Paraná estão em uma planilha, as respostas não estão lá, mas as perguntas estão lá, está dito se foi respondido ou não. O do Estado consegue porque você tem a chave, né? É isso, só a Prefeitura que... Uma coisa que eu esqueci de falar só, a cota é 31 mil, né? Mas se você não gasta esses 31 mil, você pode acumular ele para o mês que vem e pode acumular para o mês que vem até o final do ano. O ano zero, virando o ano zero, né? Então, novembro e dezembro, se você olhar depois nos gastos, por favor, acessem, mexam, vejam os problemas e contem para a gente os problemas. Mas se você der uma olhada, a variação, obviamente, dos gastos, ele amplia, aumenta, né? E ele faz com que, por exemplo, em dezembro, o presidente da casa, em 2015, tenha gasto mais do que a cota. Por quê? Como assim? Porque justamente ele tinha a gordurinha para poder gastar no final do ano. A gordurinha para poder gastar no final do ano.